O Seminário de Capacitação para os Profissionais da Área da Saúde no Atendimento às Pessoas com Estomias aconteceu na cidade de Criciúma, no sul do estado, como iniciativa da Comissão de Saúde e da Escola do Legislativo da Alesc. As estomias ou ostomias são cirurgias realizadas para criar um caminho alternativo na eliminação de produtos do organismo ou respirar e introduzir alimentos e medicamentos. Trouxemos para cá as pessoas que trabalham na regional sul, além de ter aulas teóricas, também terem aulas práticas porque são municípios que às vezes não tem tantos pacientes quanto a gente tem aqui e que muito raramente colocam a mão nos pacientes. Então por isso a importância desse evento aqui na nossa cidade e para poder estar aprendendo um pouco mais com o paciente. A capacitação dos profissionais da saúde tem acontecido anualmente para apresentar novas práticas e técnicas para maior conforto aos pacientes. Durante o evento também, os participantes são chamados para uma dinâmica prática a fim de exercitarem empatia com os futuros pacientes. Essa dinâmica que a gente propõe que vem dando muito certo desde 2017 é propor ao profissional que atende se colocar no lugar do paciente, ou se colocar no lugar do outro, é a empatia ao que o paciente vivencia. É um pouquinho do que ele vivencia no dia a dia, é utilizar o insumo, como que ele se sente. A gente coloca um líquido dentro para que ele possa vivenciar aquele medo de que vaze, aquele medo que alguém olhe e veja que ele está utilizando algo diferente no corpo. Então essa proposta é bem interessante e no segundo dia a gente tem a devolutiva dos profissionais de como eles se sentiram.